Música É a época louca Música Música E no seu adversário do nome é o Wesley Grun Chavro Elizabeth G Música 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 O que é isso? 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 Você sabe que nós votos aqui com ele, tá? Ganhador, ganhador, ganhador Terceiro rápido, branco, 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 branco Boa! Você é primeiro, você é primeiro Isso! Pode sair, pode sair, não de novo, de novo De novo, só que sem brincar Isso! Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vai pro lado dele Vem pro lado dele Vem pro lado dele É o último round Vai! Vem pro lado Sai, sai, sai Vem pro lado dele 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 Brincou só nas cordas Estou com azeite de minho. Fora, eu nãoizi a ver se eu przedsiębior. É só o ar. Então, você tem que me motivar... Para aí. Fora aí! Fora aí! Bate em cima! Bate em cima! Fácil! Fácil! Vamos, Ethan! Vamos, Ethan! Fácil! Bate a mão, bate a mão! Bate a mão! Fácil! Vá! Fácil! Tira o meu governo! É o meu! 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 Simão! Simão! Vamos ir! Vamos ir! Vai só! Vai lá! Vai lá! Vem! Você gosta da sua! Ei! Então é só proteger as escades agora! Olá! Vem lá! Olá! Olá! O queijo do queijo? O queijo do queijo? O queijo do queijo? O queijo do queijo? Põe o golpe de mão na mão A gente tira a cabeça Sai para o lado e vai Sai para o lado e vai O queijo do queijo E vai no PC Vai para o lado e vai Boa noite! 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 A CIDADE NO BRASIL